Ainda é cedo pra dizer o que eu tenho pra contar Ainda é cedo pra dizer em quantas horas passam As horas passam devagar, quando eu abro a água fria As horas passam devagar, vendo o pôr do sol Um minuto vale mais que um segundo E o tempo passa sobre nós Um minuto vale mais que um segundo E o tempo passa sobre nós Eu não sei quanto tempo ainda nos resta Eu não sei quanto tempo ainda nos sobra Eu não sei quanto tempo há pra decidir Eu não sei quanto tempo ainda nos resta O segundo e o tempo passa sobre nós Eu não sei quanto tempo ainda nos resta Eu não sei Eu não sei quanto tempo ainda nos resta Eu não sei quanto tempo ainda nos resta